Esse outro caso aqui é um crime, é uma modalidade de crime mais moderna. E nesse caso, nesse caso, eu chamo a atenção dos senhores o seguinte, nunca na história da humanidade, qualquer tipo de empresa, corporação, lucrou tanto como os bancos lucram no Brasil há décadas. E o banco está pouco se lixando para a saúde mental dos seus funcionários. Nós sabemos que essa história de sequestrar a família de gerente para assaltar a agência é, ó, eu sei de condomínio que tem restrição aceitar que gerente de banco mole adentro, sabia? Eu sei de prédios que tem restrição. Agora vejam o que aconteceu em Olímpio e Noronha. Olímpio e Noronha é uma cidade do sul de Minas. Os caras entraram na casa do gerente de banco, pegaram a mulher dele e sabe para onde levaram? Betinha, aqui na Grande BH, disseram para ele, você vai trabalhar naturalmente e vai trazer o nosso. Ora, será que não vai ter um dia em que os bancos vão munir o gerente com um tipo de um controle remoto, como se ele estivesse abrindo a garagem da casa dele, para numa situação dessa ele dar um toque, gente? Veja só. Ainda assustada com tudo o que passou, a vítima foi trazida para a delegacia para prestar depoimento. Ela e o marido, que é gerente de um banco, foram rendidos por quatro homens armados. O casal mora na cidade de Olímpio, Noronha, no sul de Minas, um município de pouco mais de 2.500 habitantes. A mulher não quis gravar entrevista, mas contou aos policiais como foi a ação dos bandidos. Quatro bandidos invadiram a residência dela, estando um deles armado. E esses bandidos exigiram que o marido dela, que é gerente do banco lá da cidade onde ela mora, ele retirasse todo o dinheiro que ele tivesse condições e, em troca, eles libertariam a vítima. Parte do grupo ficou na casa com o gerente do banco. A polícia suspeita que o gerente estava sendo monitorado pelos bandidos, que esperaram o momento certo para agir. O funcionário do banco passou a noite em poder dos criminosos. Pela manhã, foi obrigado a ir para o trabalho como se nada estivesse acontecendo. O gerente sacou o dinheiro exigido pelos criminosos e saiu da agência para se encontrar com os suspeitos. Depois de marcar um lugar de contato na rodovia lá próxima, ele entregou esse dinheiro para os bandidos que lá estavam. Eles disseram que se ele seguisse todas essas recomendações, nada de ruim aconteceria com a esposa dele. O restante do bando veio para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, trazendo a esposa do gerente como refém. Dois deles trouxeram a vítima aqui para a cidade de Betim. Foram quase cinco horas de viagem. A mulher foi deixada na casa da Marli. A diarista disse que um amigo apareceu lá quando o dia ainda estava amanhecendo. Aí chegar na minha casa era quase cinco horas da manhã. Eram as quatro e pouco. E foi embora umas duas e pouco da tarde. Sem dizer quem era a pessoa que ficaria ali por algumas horas, o colega de Marli deixou a esposa do gerente num quarto. E segundo os meninos que ela estava passando muito mal, que ela queria dormir, que tinha viajado muito. Só isso. Marli disse ainda que não teve acesso à mulher e que não sabia que a suposta hóspede era, na verdade, uma refém. Só um favor. A PM teve acesso ao imóvel que serviu como cativeiro com a ajuda da vítima. Ela tem uma memória fotográfica, uma memória dela muito boa. E pelas referências que ela passou, a gente conseguiu mais ou menos localizar ali o bairro onde ela se encontrava. E a gente colocou ela na viatura e foi mostrando as referências que ela tinha passado. E a gente conseguiu chegar no local exato onde ela tinha sido mantida em cárcere. Os militares não acreditam na versão de Marli. É que na casa dela foram apreendidos quatro celulares, duas carteiras de identidade e um cartão de crédito. Os documentos, segundo a PM, não pertencem a nenhum morador do imóvel. Foram apreendidos ali documentos, celulares, que a dona da casa não soube precisar ali de quem são. E isso aumenta a nossa suspeita de que naquela residência há incidência de outros crimes. E por isso a versão que foi por ela apresentada, ela não se sustenta num primeiro momento. A quantia em dinheiro entregue aos bandidos não foi revelada. Eles ainda estão sendo procurados. A gente continua também com as nossas diligências, mas a polícia judiciária, que é a polícia civil, é que vai ficar a cargo aí das investigações para tentar de fato localizar o restante dos autores.